Música Sábado, é dia de conhecer opiniões sobre um tema no Contraponto do Trocando em Miúdos, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto, um tema, geração sanduíche, dois pontos de vista, da professora Janaína Feijó, pesquisadora da área de Economia Aplicada na Fundação Getúlio Vargas, professora no curso de Ciências Econômicas da Escola Brasileira de Economia e Finanças da FGV. Atualmente desenvolve pesquisas na área de Mercado de Trabalho, Educação e Desigualdades Sociais. Professora Janaína, prazer em tê-la conosco, bom dia. Olá, bom dia. O prazer é todo meu de estar hoje aqui com vocês, com a professora Ieda, pra gente discutir esse tema que tem se tornado cada vez mais relevante aí na nossa sociedade. Participa conosco também a professora Ieda Duarte, da Faculdade de Direção de Pública da USP, colaboradora do Trocando em Miúdos, com o quadro Páginas da Vida, integrante do canal O Que Rola na Geronto, que recentemente abordou, inclusive, este tema que estamos trazendo para o Contraponto. Professora Ieda, prazer em tê-la de volta ao Contraponto. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes. Olá, Janaína. Um prazer ter você de novo aqui para a gente conversar mais um pouco sobre aquele tema que nós já conversamos um pouquinho, mas quanto mais a gente explorar, melhor. Muito bem. Diante de novas dinâmicas familiares que refletem as mudanças dos tempos modernos, a geração Sanduíche diz respeito aos indivíduos que se encontram entre duas gerações distintas, assumindo o papel de cuidar tanto dos filhos quanto também dos pais idosos. Professora Janaína, vamos começar o Contraponto falando um pouquinho sobre a pesquisa que foi divulgada pela FGV em março deste ano e, de acordo com essa pesquisa, no final de 2023, existiam 955 mil chefes e cônjuges entre 35 e 49 anos, vivendo em lares com filhos de até 24 anos e idosos com 65 anos ou mais. Qual o reflexo dessa realidade para a geração Sanduíche em termos de produtividade profissional? Então, quando a gente analisa as pessoas que estão nessa condição de geração Sanduíche, a gente observa que elas têm uma maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Isso está relacionado principalmente ao fato de que ela é a responsável por duas ou mais gerações dentro do seu lar. Então, essas pessoas acabam acumulando múltiplas tarefas e isso vai dificultar, obviamente, que ela desempenhe essas múltiplas tarefas de forma adequada ou da forma como ela gostaria. E aí, quando a gente olha a composição de pessoas que estão na geração Sanduíche, nós observamos que ela é majoritariamente ocupada por mulheres. Então, se a gente já sabe que as mulheres enfrentam vários desafios para se permanecer ativa no mercado de trabalho, sob essa condição de mais outra geração, que seria a dos seus pais, além dos seus filhos, elas ficam com uma sobrecarga e isso, obviamente, vai afetar mais ainda uma inserção efetiva dessas mulheres no mercado de trabalho. Professora Ieda, esse Sanduíche tem uma faixa etária mais ampla? Tem. O que a gente tem observado é que, assim, a população idosa brasileira, a que mais cresce dos 60 anos ou mais é a população de 80 anos ou mais. Então, o que a gente já tem observado aqui, com uma certa frequência, são pessoas um pouco mais, com uma idade um pouco mais elevada que essa, então, pessoas entre 45 e 55 anos que convivem com seus pais de 80 anos e mais e com seus filhos que agora saem mais tarde de casa e ficam em casa até os seus 40 anos, quando não ficam mais também, 30, 35, 40 anos. Esta pessoa também, como convive com idosos mais longevos, ela sim pode ter que estar um pouco mais sobrecarregada nessa questão de cuidado, porque vai estar convivendo e cuidando de pessoas mais longevas que podem vir a necessitar de seus cuidados, mas não deixou de cuidar daqueles filhos que, embora adultos, ainda permanecem na casa. Então, elas cuidam da alimentação, quando não cuidam de duas gerações, destes filhos com os netos. Porque na pandemia, com o fenômeno da pandemia, a gente viu muitos filhos retornando para casas dos seus pais, que já cuidavam dos seus pais. Por quê? Porque estes filhos, muitos perderam emprego na pandemia. E aí, eles tiveram que retornar a viver com seus pais. Então, essa geração sanduíche, ela é mais... A gente estava comentando hoje à tarde, por conta do programa, eu estava comentando com uma colega que também trabalha com envelhecimento, ela falou, se a que cuida do pai e do filho é sanduíche, a que cuida do pai, do filho e do neto é o Big Mac, né? Como é que a gente vai chamar essa geração? Quarteirão, né? Quarteirão, é. É, no estudo, Márcio, só complementando aqui a Ieda, quando a gente vai trabalhar com números, nós precisamos definir a amostra, né? Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem uma carência de dados. Então, o que a gente observa é que essa geração sanduíche, ela pode acontecer em qualquer fase da vida de uma mulher ou de um homem. Mas, obviamente, que vai existir aquelas fases em que há uma incidência maior. E aí, a literatura acadêmica, os artigos apontam que, geralmente, as mulheres da geração sanduíche estão entre 40 e 49 anos. Mas, como a sociedade tem passado por um envelhecimento populacional, é natural que, a partir de alguns anos, de algumas décadas atrás, e que vai tender a ser acentuado nas próximas, essa movimentação da faixa de 40 a 49 anos para a faixa, talvez, de 50 a 59 anos, de 50 a 65 anos, que seria o que a Ieda estava comentando aqui, que a gente já consegue observar alguns lares brasileiros com essa estrutura familiar. E como nós estamos considerando, em termos de geração sanduíche, né? Gerações que habitam mesmo o teto, será que, mesmo que os adultos não residam com seus pais idosos, existem muitos casos, professora Ieda, em que o adulto é o principal responsável pelo idoso, ajudando, inclusive, a gerir a sua vida, mesmo que estejam em outros domicílios. Será que isso não acaba subestimando também uma pesquisa? Acredito que sim, porque uma coisa é você ver se ele mora no mesmo espaço, a outra coisa é você ver quem é responsável pelo cuidado quando esse cuidado é necessário. E quando o idoso, muitas vezes, não reside com os filhos, ele até reside numa casa própria, precisa ver se ele reside sozinho ou se são dois idosos que residem nessa casa. Então, às vezes, você tem idosos... Hoje é bastante comum você ver idosos longevos, de 80, 85, 90 anos. Aqui em São Paulo, a gente fez um levantamento sobre isso, que residem sozinhos. Essas pessoas podem vir a necessitar de algum tipo de atenção. O cuidado é que, mesmo os filhos não morando junto, quando existentes esses filhos, eles têm que dar suporte para o seu núcleo familiar e também para esses pais mais idosos em vários momentos. Então, ele acaba sendo sanduíche mesmo, mesmo não residindo no mesmo espaço. E, às vezes, isso é até mais complexo, porque você tem, em grandes centros, você tem que se deslocar de um lugar para outro para, por exemplo, fazer supermercado para o seu pai e para a sua mãe, levar no médico, etc. E depois você vai voltar para a sua casa, que pode ser no outro extremo da cidade. Então, essa... Eu acho que é um sanduíche Uber aí, né? Porque ele vai, ele vem, ele fica circulando e, às vezes, ele ainda tem tripla jornada de trabalho. Cuida dos pais, cuida dos filhos, cuida dos netos e trabalha. Então, tem toda essa dinâmica. Aí, quando você pergunta para a pessoa por que será que ela está estressada, né? Por quê? Como é que a gente vai entender isso, né? Professora Janaína, a pesquisa ainda mostra que a quantidade de adultos pertencentes à geração sanduíche em 2023 foi menor que nos últimos três anos. E eu pergunto se isso é reflexo da pandemia. A gente observa pelos dados que, durante a pandemia, aconteceu esse fenômeno que a professora Ieda já tinha documentado, que muitos lares, as pessoas não tinham como manter devido à perda dos seus empregos e elas passaram a ir morar com os seus pais. E aí, isso acabou fazendo com que a composição da família se transformasse nessa geração sanduíche com uma geração central, dando apoio e suporte às gerações ascendentes. Um ascendente e outro descendente. E aí, durante a retomada, né? Da economia, naturalmente, essas pessoas voltando a conseguir seus empregos, alguns lares podem ter voltado a se separar, a se distender. Mas, obviamente, que isso é uma pesquisa amostral. Então, pode ser que, em alguns lares, isso tenha acontecido, mas o fenômeno, ele ainda está subestimado, como vocês já apontaram aqui, né? Nós não estamos considerando a geração sanduíche como aquelas pessoas que convivem em lares separados, mas são responsáveis por um ou mais, dois ou mais lares, né? Então, embora esse fenômeno, ele tenha caído aqui na margem, que a gente costuma dizer que seria no último ano, aí ele não caiu tanto assim. Mas mesmo essa queda pode estar relacionado a essa recuperação da economia, ao aumento do poder aquisitivo da população. Nós sabemos aí também um importante fator que foi a expansão do Bolsa Família. Então, o Bolsa Família, ele custava ali em torno de R$ 400,00 o benefício. Veio o auxílio emergencial, que subiu para R$ 600,00. E depois da finalização da crise, né? Da pandemia, ele permaneceu nesse nível de R$ 600,00. E a depender da composição da família, se tem criança ou não, a mãe ainda pode receber um adicional. Então, como a renda média da população brasileira cresceu em 2022 e 2023, isso também pode ter facilitado esses domicílios a voltarem a se separar, a se dividirem em dois, como era antes da pandemia. Professora Ieda, tem um artigo que foi publicado no Washington Post, assinado pela Elizabeth Chang, que é uma especialista em assuntos públicos e estudos americanos. E o artigo, ele tem o título A geração sanduíche está mudando, mas o estresse permanece. E aí ela cita, inclusive, um caso em que a filha foi cuidar da mãe, de 92 anos, com Alzheimer, e ela queria incluir a mãe nas brincadeiras de jogos, por exemplo, de damas, com os filhos. E aí os filhos não gostaram e a família, inclusive, parou de brincar junto. Parece que é uma situação meio infantil, mas o estresse começa exatamente nessas situações aparentemente banais, professora? Assim, quando a gente fala de uma pessoa com demência, a gente não pode dizer que é uma situação banal. Por quê? O cuidado com uma pessoa com demência, ele é um cuidado mais específico. A pessoa, ela progressivamente, depende do estágio da doença, ela vai perdendo a crítica, ela vai perdendo a capacidade de compreensão do contexto, etc. Aí, se você tem filhos adolescentes, eles são mais difíceis de aceitar tais situações, porque o adolescente, ele não gosta da exposição, ele vive no conjunto, ele aceita menos situações que podem ser conflituosas, etc. Então, eu quero acreditar que nessa reportagem, ela estava comparando pais longevos com filhos, provavelmente, adolescentes. Eu tive uma experiência anos atrás, quando eu fiquei nos Estados Unidos um tempo, era um trabalho da Igreja Metodista, um trabalho muito bonito, que eu achei que poderia, que nós poderíamos replicar aqui, inclusive. Era justamente um centro-dia dentro de uma igreja metodista americana que cuidava de pessoas com demência, idosos com demência. Só que na mesma, na mesma comunidade, eles cuidavam de crianças, de criancinhas, era berçário. As criancinhas não têm problema com os idosos com demência. e os idosos com demência, eles aceitam as críticas da criancinha com muito carinho. Ela não é um adolescente. O adolescente é mais difícil, é por causa da idade, da geração, essa coisa. A criança pequena, por exemplo, se o idoso com demência punha na boca, eles tinham aquelas brinquedinhas, borrachinha cheirosa, que parece comida e tal, então, se ele ia pôr na boca, achando que era um moranguinho, por exemplo, a criancinha não deixava, batia na mão de idoso e falava, não pode, ele não se zangava, ele pegava a criança no colo, abraçava, beijava, e essa convivência era muito positiva. E o trabalho era justamente esse, fazer com que as crianças convivessem com os idosos mais adoentados e não tivessem preconceito contra isso. Realmente, um trabalho muito bonito. Agora, quando você vive com dois conjuntos de pessoas no mesmo espaço, cada uma com características peculiares diferentes e que, entre si, ficam com uma dificuldade de convivência, quem está no meio é que vai ter que amenizar os dois lados e vai ficar sobrecarregado. Com certeza, vai estressar e vai ficar sobrecarregado. Professora Janaína, a taxa de informalidade entre as mulheres, a pesquisa aponta 36,6%, que foi maior do que a dos homens, 33,7%. E maior do que as das mulheres que residem com idosos, 35,9% e com os filhos, 35%. Ou sem idosos e filhos, 34,3%. Aí eu pergunto, qual a relação das mulheres fora do mercado de trabalho com o nível de escolaridade e horas disponíveis para o trabalho, professora? E você começou falando aí da informalidade e para a gente poder entender mais esses números, a gente precisa também saber que a informalidade é um grande mal no Brasil. Nós temos uma economia dual em que nós temos a maior parte não, mas quase 40% da população que está trabalhando ela está em uma ocupação informal. E a informalidade ela pode ser considerada um mal porque tanto do ponto de vista do trabalhador como do ponto de vista da economia ela gera efeitos distorsivos. Primeiro porque o trabalhador ele não tem todas as garantias de um vínculo formal tradicional. Então, quando ele trabalha ali por conta própria, trabalha fazendo algum bico, ele não pode contar com o direito de se aposentar porque não tem segurança social, não pode contar com o auxílio caso ele fique doente. então a ocupação informal ela faz com que o trabalhador fique muito vulnerável. Só que no Brasil nós também temos um problema de rendimento médio muito baixo das pessoas. E aí se a gente pega essa situação econômica já existente e abre por gênero e abre por composição familiar, acaba que as mulheres elas tendem a ser empurradas para essa situação porque se elas querem permanecer ativas no mercado de trabalho porque elas precisam garantir alguma renda no domicílio e elas também têm que cuidar de duas gerações dentro de casa, obviamente que uma ocupação tradicional com a jornada de 40 horas semanais ela não vai conseguir. Então o que ela pensa? Olha, a única forma é o quê? É ir para uma ocupação informal. Vou tentar abrir meu próprio negócio, mas esse próprio negócio dela geralmente não é formal, ou seja, ela não tem um cadastro no cadastro no, uma inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ela vai ali tentar fazer algum bico até que ela consiga ter uma situação dentro de casa que permita ela pegar um trabalho com uma jornada tradicional de 40 horas semanais. E aí uma vez que essa mulher se encontra na informalidade para poder lidar e conciliar essas múltiplas tarefas ela vai para uma ocupação que também paga menos. a ocupação informal ela em média paga menos do que uma ocupação formal. Então a gente percebe que essa mulher da geração sanduíche ela está numa condição de maior vulnerabilidade. Seja porque do ponto de vista do vínculo ela é vulnerável, ela não tem garantias dos direitos trabalhistas, mas do ponto de vista também de bem-estar. Por quê? Porque ela não tem nenhuma garantia nesse trabalho e também porque esse esse rendimento médio vai afetar a forma como ela pode usufruir de bens e serviços. Se ela tem um rendimento baixo, dificilmente ela vai conseguir ali no final do mês fazer um supermercado adequado, ela vai conseguir investir menos na educação dos seus filhos, tudo isso porque o poder aquisitivo dela também é baixo. Professora Ieda, a Patty David, ela é vice-presidente da Associação Americana de Relações Públicas e segundo ela o conceito da geração sanduíche precisaria mudar porque ela coloca que se você tem uma definição tipo geração sanduíche são aqueles que cuidam tanto de um ente querido mais jovem quanto de um ente querido mais velho e nas palavras dela isso não seria realmente um aspecto ligado apenas à idade e sim ao Estado e o que está acontecendo exatamente no mundo deles o que pensa a respeito é assim por exemplo o que nós estamos fazendo agora nesse momento atual está sendo discutida está sendo criada a política nacional de cuidados exatamente pensando nessa lógica se eu tenho uma população que progressivamente envelhece e ela parte dela vai necessitar de cuidados de longa duração e hoje o ELSI Brasil que é o estudo que trabalha com o envelhecimento nacional já mostrou que 93% das pessoas que cuidam de pessoas idosas que precisam ser cuidadas são as mulheres então existe uma necessidade de se ter serviços alternativos que sejam voltados para programas de longa duração programas de cuidados de longa duração por quê? porque como a Janaína estava falando o que acontece com a mulher que cuida? se ela ficar na economia informal ela não que aposentadoria ela vai ter? ela está envelhecendo também o que é que acontece com ela quando esses pais forem já não estiverem mais aqui ela já vai estar envelhecida e fora de um mercado formal de trabalho há muito tempo a sua colocação numa faixa etária mais elevada vai ficar difícil ou vai ficar impossível aí sim ela vai ficar na informalidade e além disso ela não vai ter uma renda que antes ela pode até usar o rendimento dos pais para complementar a sua renda quando eles ainda são vivos mas quando eles não estiverem mais o que acontece com ela então dentro dessa lógica a gente precisa ter políticas assistivas pensando nisso porque de uma forma ou de outra a pessoa da geração do sanduíche nesse contexto ela contribui significativamente para o próprio Estado que não está investindo no cuidado dessas pessoas é ela que está cuidando então já que ela está cuidando e o Estado não está de alguma forma tendo que fazer isso ele precisa de pensarem o que vai acontecer com essa população daqui a pouco o que já está acontecendo só que ainda não está aparecendo tanto mas não vai demorar para isso acontecer então exatamente em cima do que a professora Ieda coloca Janaína uma pesquisa de 2021 sobre cuidadores da geração sanduíche da Pew Research Center dos Estados Unidos mostrou os seguintes números 23% dos adultos pertencem à geração sanduíche e a estimativa até 2030 é que o número de idosos com 65 anos ou mais vai ultrapassar 70 milhões bem a gente tem números dessa pesquisa da FGV e eu pergunto que tipo de políticas públicas nós devemos ter para enfrentar essa realidade professora essa realidade é a realidade de praticamente todos os países desenvolvidos em desenvolvimento é algo que não é típico só do Brasil na verdade esse processo de envelhecimento populacional já tem acontecido nos países desenvolvidos e agora parece que as pessoas entenderam que ele chegou aqui então se nós temos esse processo de envelhecimento essa mudança demográfica obviamente que o governo os gestores públicos eles precisam estar atentos porque à medida que a sociedade vai mudando as suas demandas também mudam e o Brasil ele ainda está um pouco atrasado em relação às políticas de cuidado e a provisão de bens e serviços para a população mais idosa assim nós sabemos que existem inúmeros problemas em um país como o Brasil que tem dimensões continentais desafios enormes na educação na segurança na previdência mas embora esses problemas existam e eles sejam estruturais outros vão surgir por quê? porque nós estamos passando por um envelhecimento então é essencial que essa política dos cuidados ela consiga avançar até onde eu estava sabendo ela estava ainda nesse formato de ser regulamentada estavam sendo discutidos a forma como ela poderia ser implementada o que se define por cuidado que ainda é um tema muito aberto no Brasil e a gente precisa avançar nessa concepção porque só assim a gente vai poder desenhar uma política pública mais efetiva mas em termos de política pública nós não podemos falar de mudança demográfica sem falar de melhora no sistema de saúde né se a gente considerar que o Brasil é um país pobre as pessoas vão envelhecendo e elas não vão tendo acesso à saúde à saúde de qualidade então muitos problemas que poderiam ser evitados ou postergados acabam não sendo e isso traz também afeta o bem-estar da família como um todo seja para a pessoa que está na condição que é a geração sanduíche como também para a população idosa professora Ieda o que o aumento da longevidade e também a própria gravidez tardia na vida pode impulsionar esse fenômeno porque as pessoas vivem mais mas muitas perdem a capacidade de se sustentar ou cuidar adequadamente de si mesmas e isso aumenta a probabilidade de precisar de apoio dos filhos que também estão criando as suas próprias famílias e o que acontece então na dinâmica familiar professora você falou duas coisas diferentes na verdade as mulheres atualmente já tem de um tempo relativamente médio para cá elas estão optando por ter filhos mais com uma idade mais velha então eu vou ter o primeiro filho aos 38 40 42 anos ou até mais em algumas situações um pouco mais que isso essa criança vai ser um adolescente quando ela for idosa é isso você vai fazer essa lógica quando ele tiver vamos entender que a nossa adolescência está comprida tem gente que fala que ela está chegando nos 40 hoje em dia mas vamos esperar em torno de 18 20 anos se eu tive meu filho aos 40 eu vou estar com 58 60 então eu já vou ser uma pessoa idosa com um filho relativamente adolescente muito possivelmente os meus pais estarão vivos e terão 80 então eu vou ter uma essa essa dinâmica familiar ela está vai tende a mudar nesse sentido eu vou ter idosa já tenho mas eu vou ter mais idosos cuidando de idosos no meio de idosos longevos com adultos ainda jovens bem jovens que ainda necessitam de uma atenção diferenciada esse cenário ele está se apresentando e ele vai ele está compondo cada vez mais as nossas demandas demográficas quanto a gente está olhando para isso eu não sei se a gente já está olhando para isso a gente ainda está distante de olhar para o que as pessoas mais velhas que precisam de cuidado precisam a gente discute muito isso mas efetivamente a implantação de políticas adequadas para isso ou de programas as políticas até elas descrevem existem etc mas dos programas adequados para isso eles ainda tem uma dificuldade enorme de sair do papel ou de se expandir para o país como um todo recentemente mas é uma coisa que a gente começou a discutir a gente precisa tirar o preconceito que existe na nossa sociedade contra as instituições de longa permanência porque elas serão bem necessárias nos países desenvolvidos como a Janaína citou na Europa Estados Unidos Japão isso faz parte da lógica então a pessoa sabe que um dia ela vai morar num nursing home ela sabe porque o filho saiu de casa aos 16 anos e não vai voltar nunca mais então esse preconceito eu tenho que trabalhar para que as instituições sejam boas mas eu tenho que quebrar esse preconceito porque nós temos muito preconceito e essa é uma realidade que vai bater na porta de muita gente e não vai demorar muito professora Janaína de acordo com a jornalista americana Carol Abeya especialista inclusive em envelhecimento e cuidados com idosos existem três tipos de cuidadores da geração sanduíche a geração tradicional de sanduíche que são os adultos que cuidam dos seus pais idosos e também dos filhos pequenos tem o sanduíche de clube que ela chama que são adultos com idade entre 40 e 60 anos que cuidam dos pais idosos de filhos adultos ou netos e também se refere aos adultos entre 20 e 40 que cuidam dos pais idosos das crianças pequenas e dos avós e o sanduíche de rosto aberto aí é qualquer pessoa que ajude a fornecer os cuidados para os idosos pode ser o seguinte até que ponto as duplas exigências de cuidar de crianças pode afetar severamente outras pessoas da vida Márcio cortou um pouquinho será que você poderia repetir novamente o finalzinho da pergunta essa dupla exigência até que ponto afeta outras áreas da vida sem dúvida obviamente que a minha especialidade é mercado de trabalho então na análise eu busco ver o impacto dessa geração sanduíche no mercado de trabalho quais são os desfechos como é que essas pessoas nessa condição estão no mercado de trabalho mas obviamente que se essas pessoas elas estão numa condição de maior estresse isso vai afetar o bem-estar em todos os níveis por quê? porque provavelmente ela vai desencadear aí algum problema de saúde porque ela não tem como olhar para si ela está muito ocupada olhando para as outras gerações né é tendo que deixar o filho na escola tendo que ensinar tendo que cuidar dos afazeres domésticos que é um trabalho muitas vezes invisível mas que toma bastante tempo tem que cuidar dos idosos então essa pessoa e aqui eu vou personificar na figura da mulher porque por mais que nós tenhamos homem nessa geração se nós tivermos um homem e uma mulher no mesmo lar que tem a idade é sobre a mulher que vai recair a maior parte dos afazeres seja doméstico seja responsabilidades familiares então essa mulher ela vai ter ela não tem tempo de olhar para ela ela não tem tempo de cuidar isso faz com que a estafa dela chegue no nível muito elevado nível de estresse desencadeando problemas de saúde problemas de autoestima então a gente tem que entender que essa geração sanduíche é uma geração que está numa condição de maior vulnerabilidade uma geração que postergou sonhos provavelmente essa mulher ela tinha outros sonhos e outras expectativas para o futuro dela ela não sabia que ela tem que lidar com isso obviamente que nos pais desenvolvidos essa responsabilidade dos pais é algo recente porque como a Aida até falou os filhos saem muito jovens de casa e lá existe essa cultura da independência mas no caso do Brasil em que tem esse problema da renda média baixa a tendência é que muitas famílias vivam nesses conglomerados várias famílias dentro de um mesmo domicílio justamente para ser viável a manutenção desse domicílio juntando a renda de vários indivíduos então essa geração sanduíche ela está nessa condição de estresse que vai afetar a sua vida pessoal e profissional a forma como ela se relaciona às vezes ela está tão estressada que ela não vai conseguir cuidar tão bem do idoso já pensou se é o sogro dela a gente sabe que quando é o pai direto a mãe você ainda você tem aquele afeto maior mas se ela está em uma condição de estresse pode ser que ela não queira não gostaria ou não queira cuidar do sogro ou da sogra então a gente tem que tentar desenvolver um mecanismo uma estratégia para que se essa mulher quer estar nessa condição ou se ela não tem como evitar que seja possível pelo menos conciliar Marcia você me permite fazer só um comentário uma coisa assim atualmente eu estou na direção de um hospital aqui em São Paulo do Hospital Universitário da USP e isso existem situações que a gente já vivenciava mas normalmente vivenciava no final do ano na época de Natal e Ano Novo agora isso está virando uma situação muito frequente dentro dos hospitais então eu tenho alguém no meio que precisa cuidar mas quando ele se sente sobrecarregado para cuidar esse idoso é levado para um hospital e ele é largado lá ele fica no hospital ele de alta você chama a família para buscá-lo e a família não vai porque ela fala que ele está com alta demanda de cuidados mas um cuidado crônico que não é mais para ficar dentro do hospital ele precisa voltar para casa e precisa ser cuidado por um cuidador por um programa de atenção domiciliar por um programa de cuidado de longa duração as famílias não conseguem se organizar para isso ou não tentam ou acham que não vão fazer isso então elas deixam essas pessoas dentro dos hospitais os hospitais acabam ficando sobrecarregados porque ele não é um hospital de retaguarda ele não é um hospital de doentes crônicos ele precisa do leito para outras urgências e você não consegue fazer isso porque as pessoas não vão buscar então este é o impacto mais negativo que pode acontecer em gerações de alta vulnerabilidade sem disponibilidade de outros cuidados acoplados e isso já está acontecendo então a gente precisa desse sinal de alerta para que os governantes olhem para isso com mais cuidado em cima do que a professora Ieda colocou Janaína cuidado dos entes queridos principalmente os idosos acaba sendo dispendioso em capital em tempo e também trabalho e os impactos financeiros o tempo pessoal a saúde e o desenvolvimento da carreira como é que fica essa questão é como eu tinha falado dessa geração sanduíche muitas são as que abandonaram os seus sonhos de carreira porque a maternidade ela já por si só impõe um alto custo para essa mulher se permanecer no mercado de trabalho eu tenho estudos que mostram que após o nascimento de um filho a trajetória do homem no mercado de trabalho ela não se altera ela praticamente sofre pouquíssimo mas a mulher não após o nascimento de um filho ela sai do mercado de trabalho poucas são as que voltam depois da licença maternidade e as que estão fora do mercado de trabalho elas depois não conseguem voltar porque mesmo quando a criança atinge 10, 11 anos essa mulher já está afastada há muito tempo do mercado o que ela sabia fazer já mudou a qualificação dela às vezes não é tão necessária ela não sabe como se reinserir e aí se você nesse contexto do advento da maternidade já é difícil permanecer no mercado de trabalho agora você bota mais uma geração e aí que seria essa geração mais idosa então essa mulher ela tem uma vontade de voltar para o mercado não sabe como volta mas aí ela deixa isso de lado por quê? porque ela sabe que tem ali o seu pai a sua mãe precisando de cuidado então é como se essa mulher ela praticamente não pudesse voltar à carreira e aí o que algumas fazem que às vezes é mais para complementar a renda do domicílio nem porque elas gostariam de estar naquela função é ir para o empreendedorismo o empreendedorismo tem sido uma porta de saída para essa geração sanduíche então nós temos aí uma ascensão crescente de MEIs mas se você for perguntar para essa mulher que é MEIs se ela gostaria de ter um vínculo formal eu tenho certeza que a maior parte diria que sim mas dado as suas responsabilidades não é possível e aí focando um pouco nessa geração ascendente que é geração de idosos o que a professora Ieda estava falando é algo que realmente precisa chegar à mesa dos governantes porque se nós temos uma população que está envelhecendo a necessidade de serviços específicos para essa população é fundamental para não sobrecarregar a geração sanduíche porque se o governo se o setor público chega a fazer na sua parte dando por exemplo a Ieda estava falando e aí me veio a mente que lá no Ceará eles têm um programa de agente de saúde que o agente de saúde vai na casa a gente sabe que o programa tem suas limitações tem suas falhas pode ser que outros estados tenham alguns programas também nisso relacionado a isso então acho que essa questão de atenção primária lá no idoso seria fundamental para melhorar o bem-estar dele evitar problemas futuros e também ajudar essa mulher da geração sanduíche além disso a gente ainda está engatinhando nessa questão eu nem sei como é que se chama talvez a professora Ieda possa até ajudar que é esse day care mesmo para idosos por que a gente não pode pensar em uma forma de uma escola para idosos um lugar que esses idosos possam ir para passar um tempo para poder fazer atividades para poder ocupar a mente alguma coisa assim porque isso também poderia ajudar essa geração sanduíche então tudo isso são coisas a serem pensadas né agora o cuidador profissional né professora Ieda ele pode dar mais tempo exatamente para se cumprir outros papéis na vida e o cuidador pode dar aos pais uma atenção total e o apoio total ao longo do dia como é que fica a questão dos vínculos afetivos familiares quando se trata de um cuidador profissional a questão do cuidador profissional é assim a lógica do cuidador profissional é que esse idoso permaneça no seu local de residência sendo assistido né para que ele não precise ir para um outro lugar para residir num outro lugar numa instituição de longa permanência por exemplo o que a Janaína estava comentando a gente tem já esses tipos de serviços eu tenho centros dia eu tenho os hospitais dia eu tenho centros de convivência o nosso centro de convivência são para idosos mais independentes que vão lá mais para socializar nos centros dia você tem uma equipe assistencial esse idoso vai ficar lá meio período ou período inteiro toda semana ou dias alternados dependendo da sua necessidade e isso dá o que a gente chama de respiro para a família e estes vínculos criados com esses lugares e com esses cuidadores costumam ser bastante positivos agora vamos lembrar que o cuidador profissional ele é um cuidador profissional dependendo da maneira como essa pessoa é treinada para fazer isso ela vai desenvolver um melhor ou eu não vou dizer um pior vínculo mas ela vai ser mais próxima ou só mais profissional então por que que a gente luta tanto para a profissionalização do cuidador justamente para que ele seja melhor capacitado a ter inclusive uma comunicação mais empática com essas pessoas idosas porque ele permanecerá com ela a maior parte do tempo então não é só uma questão de técnica de cuidado ajudar a levantar andar dar banho trocar de roupa não é estar com ele melhorar a qualidade de vida desse idoso tornar este ambiente mais agradável então a gente tem que capacitar essas pessoas para ir para além da condição técnica aí sim respondendo o que você colocou eu consigo criar vínculos afetivos melhores e transformar este cuidado numa coisa extremamente positiva não é um idoso que vai se sentir um peso porque ele precisa ser cuidado por alguém mas ele sabe que ele tem uma necessidade quem está com ele está trabalhando para isso só que uma coisa que a gente tem que precisa ser ampliada são os programas de cuidadores comunitários como existe em São Paulo o programa PAI que é o programa de acompanhantes de idosos como existe em Belo Horizonte o melhor cuidado que também trabalha com cuidadores comunitários a pergunta que a gente faz eu conheço muito bem os dois programas é por que que só tem São Paulo e Belo Horizonte por que que isso não se espalha no Brasil inteiro sendo que esses programas existem há 10, 15 anos né então existe uma necessidade de sensibilizar os legisladores os políticos os gestores a ampliar essa possibilidade porque isso sim é um respiro que a gente para os cuidadores familiares porque na hora que eu tenho um cuidador comunitário que pode na minha casa ficar lá 3 horas duas vezes por semana bom 6 horas durante a semana eu vou poder fazer outras coisas e isso em termos de quem cuida é realmente um respiro faz muita diferença em termos de saúde física e mental bom e falando em saúde física e mental professora Janaína os cuidadores da geração sanduíche também devem fazer malabarismo com as demandas e outras áreas da vida principalmente o trabalho né e essas pessoas muitas vezes relatam sentimentos de depressão de estresse de esgotamento e aí eu pergunto qual que é o reflexo principalmente considerando a fase produtiva da vida dessas pessoas é a gente costuma dizer que as pessoas que estão fora do mercado de trabalho mas que têm idade para trabalhar nós estamos perdendo talentos né e a gente não pode se dar esse luxo o Brasil é um país que tem uma taxa de participação é ali não não tão baixa em relação a outros países da América Latina mas também não é tão elevada que se compara aí aos países desenvolvidos e falando do lado da economia a mão de obra ela é fundamental para gerar crescimento e desenvolvimento econômico então se essa pessoa está fora do mercado de trabalho mas gostaria de estar e não pode a gente tem um problema aí de ineficiência dos recursos essas pessoas elas poderiam elas deveriam estar no mercado de trabalho então isso vai afetar também o nosso desenvolvimento nosso crescimento econômico a longo prazo então veja que essa questão da geração sanduíche não é uma coisa que se restringe apenas a pessoa ela vai afetar a economia como um todo obviamente que para a pessoa ela vai estar sobrecarregada física e mentalmente olha cuidados a fazeres domésticos não é algo trivial e você fazer isso todos os dias com mais duas gerações é algo que realmente é muito cansativo então não é à toa que a gente percebe que as mulheres que se encontram nessa situação elas têm um nível de estresse muito grande porque é muita coisa envolvida elas pararam a sua trajetória a sua carreira profissional e elas também não estão perdidas elas não sabem como se realocar e na minha opinião é muito difícil que elas consigam se recolocar no mercado de trabalho após tanto tempo fora por quê? porque o nosso mercado de trabalho ele tem passado por muitas mudanças como a inteligência artificial as mudanças elas foram aceleradas e o que se demanda de um profissional atuante ele cada vez mais está se sofisticando então você precisa estar muito ligado às inovações às mudanças que têm ocorrido às novas descobertas que acontecem na sua área então a pessoa que está fora do mercado há muito tempo parada querendo voltar ela vai ter dificuldades e isso é muito ineficiente porque ela é um talento em potencial mas infelizmente ela não teve tempo de investir em si própria professora Ieda muitas vezes pode chegar um momento em que a pessoa não consiga acompanhar o seu trabalho cuidar dos pais dos filhos gerenciar todo o resto essa é a hora de contratar um cuidador profissional? eu acho que a gente não precisa chegar nessa hora eu acho que a gente não precisa chegar nesse limite a situação que você descreveu é uma situação limítrofe a pessoa já não aguenta mais então ou ela adoeceu ou vai adoecer ou por conta de estar muito estressada em diferentes momentos ela pode descompensar ou com as crianças ou os adolescentes pelos quais ela é responsável ou com os próprios idosos e depois ela sente uma culpa absurda porque descompensou é esse sofrimento pessoal que ele precisa ser evitado vamos lembrar aqui que também a gente tem que trabalhar uma coisa que se chama dinâmica familiar geralmente eu tenho uma filha que fica no meio ou cuida do sogro e sogra ou pai e mãe e filhos ou netos ela está neste meio mas de repente essa pessoa tem irmãos tem outras pessoas na família quando a gente trabalha nos programas nos hospitais ou nos serviços de saúde por exemplo quando você vai dar alta para uma pessoa mais dependente a tendência é você chamar a família e não só o cuidador para que as pessoas entendam que a responsabilidade pelo cuidado daquela pessoa ela não depende só de um ela não pode depender só de um porque você pode por exemplo se você tem dois irmãos um ou dois irmãos hoje em dia é cada vez mais raro isso mas essas pessoas dessa geração sanduíche ainda tem irmãos ela pode dividir ela pode dividir a questão das despesas da casa ela pode dividir a questão dos serviços então enquanto ela cuida da mãe que é mais dependente por exemplo o irmão faz o supermercado vai fazer os afazeres de banco leva roupa para lavar na lavanderia etc então existe uma coisa de dinâmica familiar que precisa ser conversada e redistribuída tá agora e também é nesse momento que se discute a hora de colocar um cuidador se isso for possível antes que a pessoa chegue no seu limite porque no limite alguma coisa ruim acontece a violência pode ser instalada na casa a pessoa pode adoecer e se ela adoecer quem cuida eu tirei a salsicha do pão o que que acontece né eu vou ficar com duas metades e aí será que é só aí que alguém vai fazer alguma coisa isso não pode acontecer então a gente tem que rediscutir a hora de colocar uma ajuda dentro da casa Janaína de acordo com a sua pesquisa a maior parte dos adultos da geração sanduíche constitui de mulheres 60,2% e além disso o crescimento da quantidade de mulheres pertencentes da geração sanduíche foi superior ao dos homens esse achado confirma ou surpreende? ele confirma né porque ao longo da nossa história e isso também não é algo só do Brasil é algo que a gente observa em outros países essa parte dos cuidados e dos afazeres domésticos e familiares recai sobre as mulheres e aí ao longo das últimas duas três décadas houve algumas mudanças importantes na nossa sociedade fazendo com que as mulheres elas não fossem somente as principais responsáveis pela gestão do lar em termos de afazeres domésticos e cuidados só que obviamente essas mudanças nas normas sociais e culturais elas acontecem de forma muito lenta para você ver um progresso mais efetivo às vezes você tem que pegar de 30 a 40 50 anos ou seja quando acontece uma mudança de geração então pelo fato de nós termos normas sociais e culturais ainda muito rígidas em relação aos papéis de gênero na família e na sociedade as mulheres elas tendem a se encontrar mais nessa situação porque se espera já se espera dela que é que é ela quem vai cuidar de crianças e aí também se espera que seja ela a cuidar de idosos seja se for seus pais ou seja seus idosos então essa questão das normas sociais e culturais elas interferem muito na forma como essa geração sanduíche se encontra no mercado de trabalho é por isso que você vê uma diferença muito expressiva nos resultados dos homens e das mulheres porque pode acontecer de que em um domicílio tenha um homem e uma mulher na minha pesquisa quando eu quantifico como é que a gente quantificou um homem e uma mulher que está na condição de chefe ou cônjuge e que tem de 35 a 49 anos então pode ser que em um domicílio tenha um que seja o chefe e tem outro que seja o cônjuge e que tenha de 35 a 49 anos e tenha a presença dessas duas gerações mas se você for olhar pegar a quantidade de horas que cada um se dedica aos afazeres domésticos você vai encontrar que em média as mulheres dedicam os homens dedicam metade do tempo para afazeres domésticos então obviamente que isso vai afetar a forma como essa família ela vai se estruturar e definir os papéis que cada um vai exercer dentro da casa e é por isso que a gente vê uma maior incidência de mulheres nessa geração por conta dos papéis de gênero ainda prevalecentes obviamente que agora se você for pegar os últimos 10 anos houve uma mudança as gerações atuais elas já compreendem que as responsabilidades familiares elas tem que ser igualmente divididas ou previamente estabelecidas e definidas ali entre o casal então isso ajuda muito a formar as expectativas que cada um vai ter em relação ao desempenho do lar professora Ieda o cuidador da geração sanduíche pode ter algum nível de responsabilidade também pelas finanças dos pais idosos e esse normalmente é um ponto de conflito né professora depende do nível social que nós estivermos falando quanto mais recurso financeiro o idoso tem mais isso pode gerar conflito dentro do contexto familiar mas em termos de cuidado isso sempre vai ficar na mão de um a questão da divisão dos bens é que é outra história e quando a gente fala de divisão dos bens vamos pensar que às vezes a gente está falando de uma casinha pequenininha que é daquele idoso ponto a hora que esse idoso morreu e essa filha que cuidava dele morava lá a discussão é quem vai ficar com a casa da mamãe tá ela não tem onde morar cuidou da mãe a vida inteira esse é um problema dela eu sinto muito esse é um problema dela nós temos que dividir por igual infelizmente essas coisas acontecem elas acontecem muito mais do que nós podemos imaginar o que a gente observa a Janaína deve ter visto isso na pesquisa é assim quando a pessoa está cuidando de um idoso que necessita de cuidados muitas vezes por ela não estar trabalhando ela vive da renda desse idoso tá o problema é exatamente quando ele morre aí essa essa pensão entre aspas a não ser que ele seja um militar a pensão não vai ficar para a filha né aí ela vai perder a renda aí vai viver do que se ela for uma idosa que não tem uma renda não tem um trabalho informal ela ainda vai se ela tiver 65 anos e mais ela pode entrar no bolsa no BPC mas se ela não tiver se ela não tiver ela vai ficar sem nada tá ela perdeu a renda que tinha que ela usava para cuidar dos pais ela cuida de uma geração mais nova que não necessariamente está cuidando dela dado que é ela que está cuidando e o que é que acontece com ela que está envelhecendo sem nenhuma condição de se automanter essa é a preocupação é isso que eu acho que a gente tem discutido nessa coisa da política nacional de cuidados também o que que acontece com essa geração é essa preocupação professora Janaína a sua colega economista vencedora do prêmio Nobel de 2023 Cláudia Goldin cuja área da economia do trabalho e também estudos de gênero e a história do papel das mulheres na economia ela afirmou que alcançar um equilíbrio aí entre trabalho e vida familiar deve se tornar um elemento central das políticas de responsabilidade social corporativa e o primeiro desafio seria exatamente identificar indivíduos nessa situação da geração sanduíche e o segundo que os empregadores acreditem que esse não é um assunto que diga respeito à empresa o que não deixa de ser também um mito ou uma realidade professora a Cláudia Goldin ela trouxe bastante contribuição sobre os estudos de desigualdade de gênero ela deu luz a esse problema que nós sabíamos que já existia mas ainda não tinha tido a repercussão suficiente e o ponto que ela mostra é que ao longo dos últimos 200 anos houve um incremento muito significativo das mulheres no mercado de trabalho e isso foi relacionado principalmente ao aumento da escolaridade média das mulheres as mulheres conseguiram chegar e se capacitar mais do que os homens hoje em dia em média as mulheres tem mais anos de estudo do que os homens nós temos o advento da pílula nós temos mudanças transformações econômicas que fizeram com que as mulheres conseguissem ser mais absorvidas no mercado de trabalho como por exemplo a expansão do setor de serviços hoje o setor de serviços representa acho que de 60 a 65% aí da nossa da nossa produção interna e mas ela observa que as diferenças de gênero ainda são ainda existem né e aí ela vai falar que essa questão do comportamento do empregador em relação a mulher é fundamental porque as empresas elas podem desenvolver algumas estratégias para reter essa mulher no trabalho para quando essa mulher se deparar com essa situação de ter que cuidar de uma criança e um idoso o trabalho formal ele ainda seja viável para elas porque nós estamos falando de força de mão de obra capaz de mão de obra talentosa então a empresa ela precisa também reter esse funcionário para o bem próprio não é só uma questão de benevolência ou de justiça é uma questão de eficiência é algo que eu tenho batido na tecla às vezes as pessoas pensam que a gente quer fazer benevolência e justiça não é além disso é questão é eficiência econômica manter essas mulheres no mercado de trabalho então alguma dessas estratégias que as empresas poderiam estar fazendo é por exemplo a construção de banco de horas o trabalho híbrido é desenvolver é construir daycares perto do trabalho se não tem um daycare dentro da empresa porque a empresa é de pequeno porte a empresa pode dar um subsídio para que essa mulher consiga colocar a criança numa creche hoje a gente sabe que há uma grande dificuldade das mães colocarem as crianças nas creches às vezes a creche só funciona em um determinado horário às vezes a creche não tem a vaga disponível às vezes a creche é longe do trabalho longe de casa inviabilizando que essa mulher deixe a criança na creche então atacar esse problema da creche através do subsídio governamental ou do subsídio da empresa pode ajudar essa mulher a conciliar essas duplas e triplas jornadas que ela vive no seu dia a dia professora Ieda foi publicada no jornal da sociedade americana de geriatria uma pesquisa que mostra que está no meio de um sanduíche de cuidado difere de ser um cuidador com um adulto mais velho mas sem crianças menores de idade para cuidar e no geral os cuidadores da geração sanduíche eram duas vezes mais propensos a relatar dificuldade financeira e mais propensos a relatar dificuldade emocional substancial do que os seus pares que atuam apenas como cuidadores de um pai com mais de 65 anos e aí eu pergunto até que ponto esses números poderiam refletir uma certa proximidade com a realidade brasileira ou seria muito diferente e por que professora? Eu acho que a gente tem que avançar nessas pesquisas assim por exemplo normalmente os estudos que estudam os idosos eles estudam a relação do cuidado com a pessoa idosa com isso a gente já tem algumas coisas bem estabelecidas então por exemplo os cuidadores que só cuidam de idosos eles acabam tendo um comprometimento de saúde mental às vezes sim principalmente quando ele não ele está sobrecarregado ele não consegue dividir as atividades principalmente idosos com doenças crônico-degenerativas significativas como os quadros de demência etc isso acaba consumindo o tempo e a atenção toda da vida deste cuidador em prol do bem cuidado da pessoa que necessita de cuidado então ele acaba muitas vezes se estressando e até adoecendo em relação a isso essa é uma realidade que a gente já vive quando eu tenho as duas situações ele fica no meio e aí ele vai ora pender para um lado ora pender para o outro e o pender para ele mesmo é que normalmente não dá nem tempo de ele pensar nisso por isso é que ele acaba em um determinado momento descompensando eu acho que a gente precisa olhar melhor para esses dois lados porque na nossa realidade a gente tem algumas coisas em prol das crianças as creches os períodos integrais de estudo para as crianças que daí elas vão ficar mais tempo na escola ou sendo cuidadas em um ambiente coletivo e essa pessoa vai poder dedicar mais tempo para cuidar do seu elemento outro que está em casa então essa distribuição é que precisa ser mais igualitária eu não tenho a mesma coisa como as creches a Janaína falou bem que às vezes eu tenho dificuldade para as creches ou não acho vaga ou é distante etc mas para o idoso eu não tenho a mesma coisa então eu não tenho centro de dias tão disponíveis quanto eu tenho creches eu não tenho uma política de respiro para esse cuidador tão eficiente como eu tenho para as crianças que podem ser acolhidas em algumas coisas então essa pessoa que fica no meio ela tem que ficar correndo para lá e para cá então ela não é capaz muitas vezes de olhar para ela mesma eu acho que a gente precisa olhar com mais atenção e com mais carinho para essa situação porque ela está aposta a gente não olha como deveria e a gente vai pagar o preço disso e não vai demorar o que a gente tem que entender é que vidas longas exigem planejamento a gente tem que planejar para a gente então eu já sou idosa eu estou uma idosa mais nova ainda mas eu tenho que pensar o que vai acontecer comigo daqui 10, 20, 30 anos porque possivelmente eu viverei mais 30 anos o que é que vai acontecer comigo quem vai cuidar de mim então as pessoas precisam se planejar no seu próprio envelhecimento o que está acontecendo na geração sanduíche é que elas não estão sequer conseguindo pensar no que ela come amanhã é isso que anda acontecendo professora Ieda Duarte da Faculdade de Saúde Pública da USP colaboradora do Trocando em Mildos no quadro Páginas da Vida muito obrigado pela sua participação no Contraponto professora obrigada a eu Márcio obrigado até aqui obrigado a Janaína obrigado a Yuri pela assistência é um prazer enorme sempre poder compartilhar e trocar ideias com você muito obrigado a professora Janaína Feijó pesquisadora da área de economia aplicada da Fundação Getúlio Vargas pela participação no Contraponto professora gostaria de agradecer mais uma vez aqui por estar hoje à noite com vocês falando sobre esse tema que é tão importante dividir aqui a participação com a Ieda com o Márcio também agradecer ao Yuri aí pela parte da gravação e eu estou aqui é sempre bom discutir a gente precisa realmente discutir esses assuntos que muitas vezes passam batido mas que vão fazer toda a diferença na nossa sociedade no futuro muito obrigado Yuri Ganda na produção audiovisual Benício Batista na edição José Luiz Caetano painel eletrônico estaremos de volta na próxima segunda-feira a partir das 11 horas tenham todos um excelente final de semana e até lá sábado é dia de conhecer opiniões sobre um tema no contraponto do trocando em miúdos com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores Márcio Alvarenga e seus contraponteadores as contraponteadores Márcio Alvarenga e seu contrapontado